Você morreria pelo seu filho? E viver? Você viveria por ele? Provavelmente a maioria de nós aqui, se amanhã nosso filho tivesse um mal-estar súbito e fosse parar no hospital, e de repente o médico chegasse pra gente e falasse, pra ele sobreviver, você precisa doar seu coração. Ele precisa do seu coração pra continuar vivendo, pra parar de sofrer, pra parar de sentir dor. A maioria de nós, muito provavelmente, falaria, leva agora, toma, como é que eu faço pra arrancar? Pode tirar sem anestesia, faz o que precisar. Isso não vai acontecer, mas o que eu queria que a gente pensasse juntos hoje é o quanto nós conseguimos viver por eles. Por quê? É muito comum, e a maternidade me mostrou isso, que a nossa energia vital, que a nossa força de viver vá caindo conforme a nossa criação e o nosso dia a dia. Por quê? O que eu quero pensar com vocês hoje é, será que a gente está disposto e consegue viver por eles? Porque os nossos filhos precisam muito da gente, precisam da gente com energia, disposição, alegria, pra conseguir brincar, estimular, cuidar de uma maneira adequada. Só que o que vai acontecendo quando a gente tem filhos, tanto na maternidade quanto na paternidade? Principalmente, paternidade e maternidade de crianças neurodivergentes, que tem autismo, que tem atrasos no desenvolvimento, que tem questões comportamentais, que tem déficit de atenção. Nós vamos nos cansando e nós vamos perdendo vitalidade. Nós dormimos mal, até uma piada que se faz na sociedade, né, que a mãe, que o pai sempre come os restos da comida, sempre come a comida fria, depois de todo mundo, sempre fica em segundo plano. Mas será que a gente pode reverter essa situação? Será que você está disposta a cuidar de você e colocar também um pouco de prioridade nisso? Por quê? A gente vai perdendo essa energia, essa vitalidade, essa força, vai virando pessoas que reclamam, pessoas cansadas, pessoas que não aguentam fazer as coisas. A gente planeja tanto fazer as coisas antes de engravidar, conforme as crianças são pequenas, compra materiais, mas a hora que a gente vê nossos filhos já cresceram e a gente não conseguiu fazer nada direito. E o que a gente precisa, então, para viver por eles? Para se sentir melhor? A gente precisa de cuidados. Cuidados com os cuidadores, cuidados com nós pais. Quanto você está disposto a parar bebidas alcoólicas? Quanto você está disposto a parar de fumar? A parar ou diminuir açúcar, farinhas refinadas, alimentos industrializados, parar de comprar coisas prontas e cozinhar em família alimentos mais saudáveis? O quanto você está disposto ou disposta a abrir mão do controle e do orgulho para pedir para outras pessoas ficarem um pouco com seus filhos, te ajudarem a cuidar, fazer uma rede de apoio? O quanto você está disposto a fazer uma atividade física? A fazer uma caminhada pelo menos três vezes por semana, por 30 minutos, para conseguir restabelecer esse fluxo, essa energia do seu corpo? Eu entendo e sei o quanto vocês estão exaustos. E eu sei também que vocês investem e querem tudo para os seus filhos. O quanto eu já não ouvi dos pais, quando eu sugiro que eles façam terapias, que eles se cuidem e eles falam, não, eu não posso agora, eu preciso dar tudo que eu tenho de investimentos, todos os recursos que eu tenho, eu preciso aplicar no meu filho, eu preciso que ele tenha as terapias, eu preciso que ele melhore. Mas acredite, nesse portfólio de investimentos, a gente precisa investir também em nós, porque nós estarmos bem, a família estar bem, é o maior investimento da criança, porque aí sim ela vai conseguir, em casa, por várias horas e no final de semana, gerar estímulos que vão ajudar no desenvolvimento desse pequeno. Esse pequeno vai ficar muito melhor se nós tivermos energia para investir em nós e, consequentemente, gerar para eles. Para a gente, de fato, ajudar a criança, a gente precisa estar bem. Para fazer aba com amor, aplicar as estratégias naturalistas, a gente precisa estar bem, porque a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar disposto, a gente precisa se desconectar do nosso celular, dos nossos eletrônicos, para ficar ali, naquele momento, dedicado à criança. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver energia, a gente só consegue fazer isso se a gente tiver disposição. Então, isso também vale para os terapeutas. Pensa nisso, envia esse vídeo para as pessoas que você acha que estão cansadas, converse com as pessoas sobre isso, escreve aqui embaixo o que mais a gente pode fazer. E aproveita um curso totalmente gratuito que nós colocamos na nossa plataforma, que o Rodrigo dá, que é o Cultivo do Equilíbrio Emocional. É para ajudar as famílias e os terapeutas nesse processo, para quem realmente quer ficar melhor, evoluir. Porque o bem-estar, ele não vem sozinho. A gente precisa investir nele, a gente precisa buscar ele, a gente precisa fazer coisas para melhorar um pouquinho de grãozinho em grãozinho todos os dias e sair desse estado de cansaço crônico, de estresse crônico. Vamos juntos! Eu vou colocar o link aqui embaixo desse curso, porque ele é totalmente gratuito, todo mundo pode e deve fazer. Aproveita que você foi ali embaixo e dá um joinha para eu saber se isso é importante para você. Um beijo grande e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho